A expectativa é a gente lutar para continuar lutando efetivamente por mais justiça social. Eu acho que a política precisa se envolver para atender o menos favorecido, para ter conquista. O governo está aí, ganhou no primeiro turno e nós parlamentares temos que ajudar o governo a fazer acontecer. Eu acho que este ano será um ano de conquista e a população vai ser só vitória.